Manhã 19 de Março, vocês te decidir ou para a esquerda ou para a direita. Um Rotterdam mais social ou não te continua que és mesmo chatice que não tem na Holanda, mas no Rotterdam. Talvez seria bom vocês espiar na vocês situação nesse momento. Hoje é 18 de Março, mais ou menos meio de mês. Não te falar mentira, só dizer que é cheio de vocês nesse momento. Que tem dinheiro que é para fazer compra esse resto de mês? Não te falar mentira, só dizer que nesse momento, cheio de vocês, tem um data de cheque lá para casa. Que tem dinheiro que é para pagar que cheque? Não te falar mentira, só dizer que nesse momento tem cheio pessoas que perdi esse trabalho na tal chora, na casa de velhos, na casa de doentes, na empresas. Não te dizer mentira, só dizer que na Rotterdam tem cheio menino. Às vezes tu vai para a escola sem tomar pequeno almoço, porque é seis mães ou seis pais que tem cinco euros na carteira para comprar um soco de pão ou um pacote de leite. Mas eu tenho que sentir quem é dever explicar a vocês, talvez, aquilo que vocês querem saber, ou que talvez, de uma forma ou outra, vocês estão morgulhando num sistema que te deixam vocês olhar aquela outra realidade. Aquele colandês está a dizer, ele é ele que fará-lo. E uma hora de vocês saberem, eu estou a trabalhar para uma organização que está a pôr em prática aquele que está a ser decidido para o Ministério do Trabalho e o Ministério de Assuntos Sociais. Isso lhe quer dizer que diariamente eu trabalho onde está a fazer política. A política é de tentar influenciar aquela decisão que está a ser de modo lá no Ministério. Por isso, a mim quer te procurar um lugar que é para me fazer política. Agora, não me crê e quer, sobretudo, para minha gente de Cabo Verde, para estote informado, para dir que és fazer essa escolha, para saber porquê que és fazer essa escolha. É a obrigação de dizer vocês que Cabo Verdeano na Holanda que está a dever nenhum partido. Antes, pelo contrário, partidos de moda, por exemplo, PVDA, é que está a dever Cabo Verdeanos. Desde os anos de 70, está a votar tudo vez na ex. E depois, quando o bem espiar resultou, te vou trazer o que é que me tem, o que é que me devia ter, o que é que me alcançar, o que é que meus filhos alcançar, o que é que minha gente alcançar. Minha mãe trazia-me para a Holanda, em 1976. Nunca me esqueci que quando minha mãe vai escrever-me na polícia, quando a polícia começa a descansar a cabeça, quem vai ajudá-lo é uma pessoa de Rotterdam, que tinha o gente a conhecer, que o Sr. João Evangelista cometeu um grande respeito para ele. Eu, nesse momento, formou-te, está a falar com essa experiência, está a falar com essa firmeza, me estava a gostar, que não está a dizer, não. Aquela pessoa que esdeia a mãe, em 1976, a hoje tem uma pensão garantida. Mas a realidade está mandando-nos dizer que nós, velhos, gente da primeira geração, que trabalha nas terras, cansados, explorados, a hoje nem uma pensão garantida eles têm. Então, se no caso, você está-te a esperar, acredita bem da partida A, B ou C, Palma, a única também não partida de Palma. E, sobretudo, o povo caverdeano, que toda vez teve tendência, mira toda vez em um partido. E, por isso, com que eu queria dizer-vos outros, já é tempo de não acabar com esse rap, que, nos anos de 70, PVDA decriou a estampa. Que PVDA ou sem PVDA no poder, nós gente na Holanda foi explorados. Nós gente que trabalha na barca foi explorados. Nós gente que trabalha na barca legal foi explorados. Nós gente que trabalha na barca de bandeira pirata foi explorados. E, quando a internet doito manda aqueles 200 e tal pessoas para casa, que era para as podias tomar para o Filipinho, que era mais baratos, minha tio foi uma daqueles pessoas que vá para casa também. Naquele momento, um coelho, num partido, nem PVDA, nem PVDB, para frente, que era para ajudar caverdeanos. Nesse momento, um caverdeano, por nome de José Maria Paula, mas Paulo sequer, cometa da Palma. Vocês para aqueles rap, que eles dão criou a estampa. Quando estava a invadir aquela expensão, ou o PVDA estava no poder, ou o PVDA que estava no poder, que a polícia estava a apanhar um dado de gente que estava a mandar para a polícia, ainda maltratares, ainda injuriares o PVDA no poder, ou sem PVDA no poder, eles maltratares, eles mandares para cá ver, ou para Portugal, a mim que é, não apoio nem do PVDA, nem do PVDB, nem nada. Cabo-se outro bem dizer-me, que não está de ver algum partido político na Holanda. Não está de ver nenhum partido político na Holanda. Como que a polícia é holandês? Ou o governo do PVDA no poder, ou sem PVDA, como que a polícia estava a apanhar aqui as criolas, vestido de noiva, mandares para cá ver vestido de noiva, só porque eles estavam a tentar legalizar essas pessoas, mas pastou um pão para esses filhos, nunca o ia nem PVDA, nem partido B, nem partido C, está dizendo, não está bem, não está protegendo aqueles gentes. Ainda dia 2, quando todas as caverdeanas, que estão trabalhando aqui as empresas de limpeza, que está ali, que está lá, vai sul para norte, explorado para empresas, que está pagando 6 horas de rede, que está pagando 6 horas de transporte, que está considerando, que está dá-se consideração como um bom trabalhador, nunca estou em um PVDA, não partido de PVDB, nem nada, te ajuda aqui as criolas, que nesse momento, ainda está a ser explorado para empresas. Hoje, meia duro e formado, me está pensando na minha cabeça, e me está dando na minha pé, e me respeitado para bronca. Se no caso, um de vocês, nesse momento, pensar, como está ali, somente para fazer campanha, vocês se perdoam, mas que a minha intenção, e modo a dizer a vocês, no dia 20, ainda me tem trabalho. E tem certas pessoas, que estão na lista, dia 19, se vocês perder a eleição, eles têm problema na trabalho. Mas a mim, graças a Deus, nunca tenho esse problema. Por isso, como está a falar, que é isso de confiança. Ou você votar, ou você quer votar, mas tem coisas que não tem que dizer, tem coisas que não tem que esclarecer. E se eu me está dizendo mentira, você tem todo o direito de pegar-me na minha casaca, vocês não. Vou dizer assim, mas que era assim. Mas agora, só que vocês sejam, que desde 1983, quando Gui Ramos, nós tudo te aconchegamos, convidamos, que para me entrar no grupo, Juventude de Rotardão, a partir daquele momento, me alargamos a comunidade cavardiana. Isso lhe quer dizer, que desde 1983, não está junto-se-me a crioulo. E eu hoje, creio que é quem bem para mim de crioulo. No momento que já era tempo de benção, para bem-me divote-se. Ou no momento que já tinha organizações subsidiadas, onde tudo já estava a ser pagode, creio que as pessoas, que também passam para frente, e nem creio que as pessoas, que também fazemos sombra. Na todo aspecto, nós exploramos na Rotardão. Nunca tem sala de festa. Criou-te da festa na Sainte Clube. Um Suriname te paga mil euros, um cavardiano te paga três mil e quinhentos, mas quatro mil euros. Compo de CBR foi tomado na Macacaja. Avanço e esmenso dali na pedra, derivou de mal gerência, mas também porque algumas práticas fraudulosas estavam quase também para clor. Então, quando está chegando a situação assim, imagina um dia o povo te aporta, não está a dizer que é poupança, e pronto, o povo já fica informado, mas mesmo está a dizer, mal informado. E nesse momento ali, algum de vocês pode dizer que me pude ser engrote para a PVDA. Me creio para ficar mais de uma vez que lor, a mim nunca, nunca um foi membro da PVDA. Um foi convidado como um independente. A mim, quando convide, chegando a mim que a era membro da PVDA. E o Sr. Carlos Gonçalves sabe disso. Mais uma vez, a mim nunca era militante de PVDA. PVDA convidava-me como um sou independente, quer para participar na sigilista. a partir daquele momento, a partir daquele momento, me tive que ensinar cartão de militante, mas a mim nunca era, mas antes, nunca era militante. Uma aceita convid-se, mas quando o me entrar, e como é a maneira que o sistema estava a funcionar, e quando o meia que tudo aqueles cozinheiros, a mim mais nunca estava a cozinhar na mesma panela, porque a mim vem de um país pobre, e a mim caí daqueles gente que te quebra a pau no vidro. O holandês dizia, vai, trabalha, vai, não. A mim nunca está para ter vinho na água. Ou você bebe vinho, ou você bebe água. E claro, vocês têm que imaginar que o meu pensamento, o meu pensamento tem que ser diferente do que um jovem que nasce ali, ou que vem criar ali, que entra na PVDA. A PVDA é que está devendo cá ver de anos. A PVDA está devendo cá ver de anos. Até uma resposta. Uma resposta quando eles lançaram aquele raporto. Aquele raporto estava a dizer que as menininhas cá ver de anos, entre 12 a 23 anos, estavam a ser abusadas sexualmente. Onde é que pedofilia foi metido na meia? Onde é que incesto foi metido na meia? Onde é que abuso sexual foi metido na meia? Nunca sabia se ainda vocês estão a lembrar, mas aqueles cá ver de anos que estavam, e ainda estão na lista de PVDA, quando eles lançaram aquele raporto que eles pensou. Eles pensou quando o raporto já estava no jornal. Isso ali, mais ou menos, sem querer entrar muito no detalhe o porquê que mesmo esse partido que estava a dar, isso ali já te justificou me dar toda a coisa. Por isso, esse mensagem ali, sem querer influenciar você na quem você está a votar, mas na quem você está a votar, mas não traz esse pensamento que não está devendo partido A, B ou senão. Cá ver de anos na Rotterdam que está devendo nenhum partido. Aqueles partidos, Cáver de anos, tu devias ter ajudado de volta e que devias estar de grinha assim diante de Cáver de anos, que era para não estudar orgulhosamente e não te dizer não. Não tem tal coisa porque o partido A, B, C ou D ajuda a nós. Para finalizar, não te esperar que dia 19 de Março vocês estão a fazer, vocês escolhem. Vocês pensarem de cabeça. Vocês pensarem de situação. Vocês espiam o que é que está a acontecer na Rotterdam, mas na Holanda inteira. Qual é que é o partido que tem culpa de toda essa miséria, de toda essa crise que não tem na Holanda, mas na Rotterdam? E vos outra conclusão. Obrigado. Agostinho Santos, Partido Socialista, SP.